Olá, muito bom dia, 11 horas 30 minutos, vem junto com Sandro Pires, ao vivo, nesta terça-feira. Bom dia, tudo bem com o senhor, com a senhora? Deixa eu retornar aqui pra mandar a ripada, o homem da ripada ao vivo junto com você, com a equipe mais competente do jornalismo regional, levando a informação de bandeja pra você. Eu só sou o garçom da notícia, vem junto porque a informação está no ar, a gente já começa a edição desta terça, dia 7 de maio, trazendo a informação a respeito de uma ação da Polícia Civil de São José do Rio Preto, que prendeu no Rio de Janeiro um traficante, um distribuidor de droga gourmet pra traficantes, pequenos traficantes aqui de São José do Rio Preto e da região. Já vamos acionar a nossa equipe de reportagem? Larissa Cruz já está posicionada pra trazer todas as informações a respeito desta ação, deste trabalho de inteligência da Polícia Civil de São José do Rio Preto, lá na capital carioca. Larissa, bom dia. Oi Sandro, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo. Olha, pro pessoal de casa entender como se deu essa operação. Há cerca de oito meses, a polícia, não só aqui de Rio Preto, mas também de toda a região, vem fazendo apreensões desse tipo de maconha, conhecida como a maconha gourmet. Essa droga tem uma alta concentração de THC e ela também tem uma preparação aí diferente da convencional. Essa droga, segundo a polícia, tem um valor agregado e ela é destinada aí pras pessoas aí de classe média alta. Então, o público aí pra essa droga seriam essas pessoas. E a partir dessas apreensões e de prisões também, a polícia chegou em um rapaz de 24 anos e descobriu que essa droga vinha do Rio de Janeiro. Então, Sandro, foi feita aí toda essa operação e esse rapaz aí de 24 anos foi preso ontem em Copacabana, onde ele morava. A gente conversou mais cedo com o delegado aqui do primeiro distrito policial de São José do Rio Preto e ele explicou toda essa operação, como aconteceu e os próximos passos do que deve acontecer a partir de agora. Vamos ouvir o que ele falou. Várias apreensões de drogas realizadas aqui na região de São José do Rio Preto e do noroeste do estado de São Paulo nós conseguimos identificar um dos principais traficantes que estavam mandando drogas aqui pra nossa região a chamada droga gourmet, uma droga mais cara, mais potencializada na forma da sua elaboração e com maior valor agregado. Com a identificação desse traficante, a equipe de investigadores do primeiro distrito se deslocou ao Rio de Janeiro também fazendo parte de uma operação do DEN Inter 5 e na tarde de ontem conseguiu prender esse traficante no bairro de Copacabana, no Rio de Janeiro e lá naquele escritório onde ele comercializava entorpecentes foi localizado mais drogas, mais drogas gourmet e com isso ele foi encaminhado para a 12ª delegacia do bairro de Copacabana onde ele foi preso em flagrante, além de ser dado cumprimento ao mandado de prisão expedido pela primeira vara criminal de São José do Rio Preto. Então, olha só, a partir de agora, com a prisão desse rapaz, a polícia deve chegar em outros membros dessa organização para tentar desmantelar, para que também essa droga não chegue mais aqui para Rio Preto, para a região, Sandro. Para quem não conhece o Rio de Janeiro, Copacabana é um dos principais bairros conhecidos na mídia, divulga, presente em música, em filmes, é um dos principais bairros lá, a Praia de Copacabana e o bairro que abriga muita gente bacana, gente da grana também, né? Então, é um bairro bastante movimentado, procurado por turistas, inclusive, e esse traficante de 24 anos que acabava repassando, vendendo essa droga para traficantes aqui da nossa região. É um trabalho muito importante da polícia porque a gente sempre está divulgando apreensões de droga, prisão de traficantes, mas buscar o fio da meada, né? O caminho que essa droga faz é muito importante, até para tentar fechar esse ciclo de trajeto dessa droga até aqui na nossa região. Portanto, é muito importante esta prisão desse rapaz. É possível que dentro das próximas horas a polícia, ou dos próximos dias, busque outros possíveis traficantes, saber de onde esse rapaz trazia essa droga também, que pode ser de outros países, inclusive, mas é importante esse trabalho aí para a gente combater cada vez mais o tráfico de drogas aqui na nossa região, em todas as camadas sociais, mas essa droga que especificamente era repassada aí para grupos da elite, porque é uma droga cara, né? É uma droga que traz mais danos até ao organismo da pessoa. Portanto, parabéns ao serviço de inteligência aí dos policiais daqui de Rio Preto, da região, e a qualquer momento a gente traz novas informações. Muito obrigado, Larissa, pelos detalhes da notícia de olho na informação. Nós somos os Caçadores de Notícias e você vem junto com a gente, 11 horas 36 minutos. Deixa eu só explicar para você que está aí acompanhando a gente, e a gente vai falar ao longo do programa aqui, novamente, e é muito importante a gente destacar a necessidade de ajuda aos nossos irmãos gaúchos, o Rio Grande do Sul, que está vivendo uma tragédia com quase 100 pessoas mortas, muitos desaparecidos, desabrigados, desalojados. A gente está acompanhando aí todo o trabalho de resgate dessas pessoas. O Rio Grande do Sul, que dois terços do Estado ficaram debaixo d'água, animais mortos, outros para serem resgatados, muita destruição. E esse QR Code que você está vendo aí do lado, é o QR Code oficial do governo gaúcho para as pessoas que quiserem ajudar. É importante, nesse momento, você buscar o caminho correto de levar ajuda para os nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul, que tanto estão precisando de itens de higiene pessoal, itens da cesta básica, água. A gente já tem mostrado desde ontem os caminhos para você ajudar, mas esse QR Code vai permanecer durante todo o primeiro impacto interior aqui. Então, se você quiser fazer qualquer ajuda, esse é o QR Code oficial do governo do Estado do Rio Grande do Sul. Tá bom? Então, só avisando, porque ele já está aí, eu já estou comunicando você, porque a gente está entrando nesta campanha também. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais a respeito disso. Olha, um outro assunto. Um estudante de direito foi preso, suspeito de vender drogas dentro de uma universidade em Presidente Prudente. O caso foi ontem à noite. Os policiais do BAEP abordaram uma moto com dois homens na rodovia Raposo Tavares, próximo ao campus. Ao notar a presença da viatura, o garupa chegou a jogar fora um embrulho com um skunk, um tipo de maconha. Durante a abordagem, o piloto disse que era mototaxista e estava fazendo apenas uma corrida. Já o passageiro, de 26 anos, que embarcou na universidade e estava seguindo para casa, confirmou que é usuário e havia pago R$ 300 pela droga para um rapaz que estava vendendo entorpecentes no estacionamento da faculdade. Os policiais estiveram no local e encontraram um homem de 22 anos que é estudante de direito. No carro dele, os PMs acharam o skunk, uma balança de precisão e embalagens vazias. O rapaz que tem passagens pela polícia e responde em liberdade, vai agora responder por associação ao tráfico. E foi preso em flagrante agora por tráfico de drogas. O garupa da moto foi enquadrado por posse de droga para consumo próprio e liberado. O mototaxista apenas foi ouvido como testemunha e liberado. Você sabe que tem muitos traficantes que se inscrevem na faculdade só para fazer de conta, só para repassar a droga. Aqui estudante que nada. Estudante está fazendo o quê uma hora dessa? Está estudando, está lendo os livros lá. Direito é um curso muito complexo, cheio de leis, de regras. Então a pessoa está estudando. Mas aí o sujeito entra lá e fala Ah, eu vou me inscrever, prestei vestibular, pronto. E entra lá muitas vezes só para repassar essa droga que é onde ele tem o lucro. Mas devido aí à atuação da polícia, esse daí abandonou a faculdade. Esse vai passar uma temporada atrás das grades, creio eu. Ainda hoje nós vamos falar da decisão do TJ, Tribunal de Justiça, que revogou a prisão do homem de 35 anos, suspeito de ter estuprado e mantido em cárcere privada uma jovem que passava férias no Rio de Janeiro. Daqui a pouquinho a gente vai falar a respeito deste caso, tá bom? Nós vamos falar desse assunto que foi de grande repercussão. A gente trouxe uma entrevista exclusiva com a jovem, ela que passou momentos de terror, por quase 20 horas ficou em poder do sujeito, foi estuprada, foi torturada, foi obrigada a usar substâncias lá e conseguiu sair por Deus mesmo, por uma sorte, que ela conseguiu se desvencilhar do sujeito e agora são as leis brasileiras, né? A lei é isso daí, quem tem dinheiro nesse país, o que faz? Contrata bons advogados e acaba respondendo em liberdade. Você vai ver, você vai ver. Vamos aguardar, né? Vamos aguardar, a gente tem que confiar na justiça. Mas tá difícil, hein? Tá difícil, é cada brecha aí que o pessoal encontra. Olha, um homem responsável por cuidar da rotina de pacientes em um centro terapêutico em Jales, foi preso, suspeito de cárcere privado e maus tratos no local. Repórter Rafael Rodrigues está ao vivo aqui na janela da notícia, tá lá na cidade e tem todas as informações a respeito desse caso. Bom dia, Rafael. Bom dia, Sandro. Bom dia pra todo mundo que tá acompanhando o Primeiro Impacto Interior. Exatamente, estamos aqui na frente da Central de Polícia Judiciária daqui de Jales por conta desse caso que chamou bastante atenção, Sandro. O que que aconteceu? A vigilância sanitária foi até o local, né? Esse centro terapêutico que fica na rodovia Eliezer Montenegro Magalhães, perto ali do quilômetro 602, pra fazer uma fiscalização de rotina. Durante a fiscalização de rotina, os agentes perceberam que todos os internos, né? Os pacientes aí desse centro terapêutico, eles permaneciam trancados dentro de uma casa que está construída no local pra servir aí de moradia pra esses pacientes. Eles permaneciam trancados durante todo o tempo, as janelas fechadas, sem nenhum contato com as pessoas ali do exterior da casa. E aí, o que surpreendeu ainda mais o pessoal da equipe de vigilância sanitária é que tinham três menores com idades de 11, 13 e 16 anos, junto com os adultos que eram também pacientes aí desse centro terapêutico. A vigilância sanitária, quando encontrou aí essa situação completamente incomum e imprópria, chamou, então, uma equipe da polícia militar pra ir até o local e realizar um boletim de ocorrência. A polícia militar esteve no local, registrou o boletim de ocorrência e aí o funcionário, esse funcionário que era responsável por trancar, né? Literalmente trancar os pacientes da clínica, foi ouvido, né? Ele disse que ele era responsável por essa rotina e liberava as pessoas apenas no momento aí das refeições, né? E esses menores, segundo ele, eles tinham ordem judicial para estarem na clínica. Mas, quando os policiais aí cobraram essas ordens judiciais, o funcionário ali não soube se explicar muito bem, disse que essas ordens judiciais estariam com o departamento jurídico da clínica, e aí ele acabou sendo preso em flagrante por cárcere privado e também por situação de maus tratos. Só que aí a situação acabou se agravando um pouco mais, porque esses menores, eles disseram para os policiais que eles sofreram espancamentos na clínica e também abusos sexuais. Aí esses menores foram recolhidos, né? Pelo Conselho Tutelar, que também foi chamado até o local, passaram e passarão aí por exames de corpo de delito para ver se realmente, infelizmente, será constatado aí esses espancamentos e abusos sexuais. Os dois outros funcionários que teriam sido denunciados pelos menores, um deles foi ouvido já pela polícia e os dois vão responder por inquérito, porque não estavam no local e também não foram presos em flagrante. Nós conversamos com o delegado que está cuidando do caso, o doutor Carlos Eduardo Monteleone, e ele explicou um pouco mais sobre essa situação aí dos funcionários e também falou sobre essa suposta, esse suposto centro terapêutico. Vamos acompanhar. Os outros dois que são relacionados a abuso sexual e também a situação de agressão, um deles não foi trazido à delegacia, o outro foi trazido e ouvido, negando os fatos, mas como não se encontravam em situação de flagrante nesses casos, foram apenas inquiridos e dispensados. A proprietária do estabelecimento não esteve presente, não foi apresentada pela polícia militar e será ouvida posteriormente também para dar a sua versão, a sua colocação a respeito dos fatos. Uma coisa que intriga muito também é que trata-se de uma clínica para tratamento de dependentes químicos. E a gente tem conhecimento de que há normas a serem seguidas para que o estabelecimento desse funcione com as mínimas condições, como um corpo administrativo, setores de psicologia, de enfermagem e até de medicina, para fazer o acompanhamento e um planejamento de tratamento. E parece que isso não foi encontrado lá pelas equipes que ali estiveram. É, Sandro, nós conversamos com o delegado também, né? E ele disse que a vigilância sanitária agora deve prosseguir com os processos administrativos para, quem sabe, pedir até o fechamento dessa unidade terapêutica. Os menores, os três menores de 11, 13 e 16 anos, eles foram recolhidos para o Conselho Tutelar e o Conselho Tutelar está em contato com a família desses menores para levar eles de volta para as suas casas, né? E também, nós estivemos no local para tentar acompanhar o trabalho da perícia, mas um funcionário da clínica que estava lá pediu para que a gente se retirasse e eu pedi para que ele conversasse com a dona do estabelecimento, ele disse que ia conversar com ela. Então, o espaço também está aberto, caso ela queira dar entrevista para a nossa equipe conversar e tentar explicar aí o que aconteceu nesse centro terapêutico. Lembrando também que os pacientes maiores de idade continuam na clínica aguardando tudo o que vai acontecer aí para saber se vão voltar para as suas famílias, como é que deve ser o procedimento. É, é preciso uma apuração rigorosa, até porque a denúncia aí envolve menores de idade. Então, a coisa é grave, é séria, né? A fala do delegado também trouxe aí uma informação bastante séria que tem que ser apurada de forma rigorosa pela justiça, que é o fato da clínica, entre aspas, aí, não seguir as regras vigentes aí pela legislação. Há um tempo atrás, eu conversei com um especialista no assunto na recuperação de pessoas dependentes de substâncias químicas e a pessoa falou que a maioria das clínicas existentes hoje, aqui na nossa região, a maioria não poderia estar funcionando. Se a justiça mexer, se ir atrás, se pedir, se tiver um empenho bem amplo, atrás da... Oh, você segue a legislação, cadê a autorização aqui? Se fizer isso, se fizer esse trabalho, mais da metade das clínicas, chamadas clínicas, vão deixar de funcionar, porque não tem condições mínimas de recuperar as pessoas. Pelo contrário, e aí há denúncias de agressões, de outros casos mais, aí a gente fica bastante preocupado. E virou um negócio isso daí, porque hoje o que tem de dependente químico, infelizmente várias famílias sofrem com isso e não sabem mais o que fazer, porque se você for atrás do Estado, se for atrás do governo, vai ser difícil, não vai conseguir internar lá o seu ente querido para recuperá-lo. E aí as famílias desesperadas procuram essas chamadas clínicas e aí a gente encontra essa realidade. Pois não, Rafa? É, só para não perder o gancho aí disso que você está falando também, o problema inicial que está relacionado aos menores é de que eles nem deveriam estar internados ali, né, digamos assim, junto com maiores de idade. Então esse já é o problema inicial. Eles deveriam estar em instituições que cuidam só de menores de idade ou, não sei, separados aí desses maiores. Eles não poderiam estar no mesmo convívio, né? E também conversei com advogados e com o próprio delegado. Existem diversos tipos de internações. Internação por meio de ordem judicial do juiz, internação compulsória, né, onde o próprio paciente deseja ser internado também. Isso, nenhuma dessas internações, seja compulsória ou não, ela caracterizaria o cárcere privado. O que caracteriza o cárcere privado e os maus tratos são manter aí os internos trancados, sem nenhum tipo de contato com o mundo exterior, que era o que acontecia aí nesse centro terapêutico, segundo a vigilância sanitária constatou ali durante uma fiscalização de rotina. E, olha, até que as autoridades não façam uma fiscalização séria, dura, em cima dessas chamadas clínicas de recuperação, cabe às famílias terem muito cuidado. Onde vão colocar os seus filhos, seus sobrinhos, seus netos, seus irmãos, seus pais? Porque a gente sabe que aqui tem muitas unidades, assim, de tratamento contra as drogas, principalmente, contra o álcool, mas cuidado, porque, de repente, você está colocando ele ali para sofrer e não se recuperar, que é o pior. E as pessoas pagam e caro para que elas estejam ali. Então, a gente vai ficar de olho ali, né, cobrando o que é certo. Tem uma legislação, ela é rigorosa, né, então tem que seguir, né? Ou então, quem está lá em cima decidindo as leis, que faça uma flexibilização aí para que elas se regularizem e tratem realmente os dependentes químicos. Muito obrigado, Rafa, pelas suas informações. Continua aí, qualquer informação nova, você traz para a gente, tá bom? A gente vai dando sequência aqui com o primeiro Impacto Interior ao vivo nesta manhã, manhã ainda, de terça-feira. Você, a partir de agora, participa com a gente aqui através do WhatsApp 17981278656. Sandro Pires, o que eu faço com o WhatsApp? Eu mando aí o quê? Manda mensagem, manda foto para a gente se conhecer. Você me conhece, mas eu quero ver você aí, onde você está, qual cidade, qual bairro que você está participando. Está no trabalho? Manda também uma foto aí, um alô para a galera. Reúne o pessoal aí, vamos participar aqui do primeiro Impacto. Se você tem sugestão de reportagem, denúncia, reclamação, aquele vídeo, aquele flagrante, rebate aqui para a gente também. O WhatsApp está aí disponível para você. Se você quiser seguir o apresentador, pode seguir lá nas redes sociais. Estou lá, é arroba Sandro Pires da TV. Participe com a gente. Este aqui é o... Como você faz para participar da minha rede social? É do Instagram. Mas estou no Facebook também, tá bom? Participe com a gente. Muito bem, vamos para um rápido intervalo comercial. Tomar uma aguinha, né? Dar uma hidratada que o tempo está seco. Ainda hoje, no quadro Cidade Segura, vamos falar do trabalho da Polícia Militar de Rio Preto, no combate à criminalidade e também do lado social, solidário da PM, que realiza uma campanha para arrecadação aí de água, itens da cesta básica, higiene pessoal, para serem levados esses itens lá para os moradores do Rio Grande do Sul, que estão precisando depois da enchente que devastou parte lá do estado. Tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta. 11h53. Estamos de volta com o primeiro Impacto Interior, 11h56. Essa é para acordar. O pessoal que está fazendo quilo aí na hora do almoço, né? O patrão já está olhando assim, opa, vai lá na salinha, está descansando, né? É bom fazer aquele quilo, mas não pode ficar muito, senão aí depois é ruim trabalhar, né? Muito obrigado a você que está acompanhando a gente nesse horário de almoço. Vem junto com o Sandro Pires, o homem da ripada, 11h56. O IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, ampliou o número de municípios do país que estão em alerta de grande perigo por causa de uma onda de calor. Na semana passada, eram 694 cidades do país. Hoje o número saltou para 1.510. No estado de São Paulo são 617 cidades, quase o estado inteiro. Todos os municípios das regiões oeste e noroeste paulista estão na lista. A medida é uma forma de deixar a população e as autoridades atentas para possíveis riscos. Veja na reportagem. É só olhar para o céu. O sol, como no dito popular, está de rachar. Está calor? Está, demais. Está precisando de uma chuva, né? Está seco, tem? Seco, muito seco, né? Muita gente doente, né? Por causa do calor. Ah, está muito quente. Não aguenta, tem que comer um sorvete. Atento às mudanças climáticas, o IMET emitiu um alerta de grande perigo, incluindo as regiões oeste e noroeste do estado de São Paulo. Mas, na prática, para que serve este tipo de alerta? Isso significa o potencial do risco que a população está exposta. Então, nós temos uma temperatura elevada, o organismo não está adaptado a essa temperatura, então nós emitindo esse tipo de alerta, né? Essa potência no alerta, a gente tende a causar uma sensação psicológica de realmente as pessoas se prepararem para isso, para investirem na sua própria segurança, para antever e, quando chegar a essa situação de risco, elas estarem preparadas com o seu organismo. Os avisos são divididos em três níveis, de acordo com o risco à população. Perigo potencial, situação meteorológica potencialmente perigosa. Perigo, situação meteorológica que exige a atenção da população e autoridades. E grande perigo, situação onde estão previstos fenômenos meteorológicos de intensidade excepcional. É um sistema de informações. Nós começamos pela Defesa Civil Estadual, que nos apoia, aliás, apoia todos os municípios do estado, com meteorologistas plantonistas. Eles emitem boletins diários, até três boletins por dia, para que as defesas civis dos municípios possam repassar isso para a população em termos de alerta. Na situação atual, praticamente todo o interior paulista está enquadrado no mais grave dos avisos, o de grande perigo. São pelo menos 372 cidades em São Paulo, 155 no Paraná, 79 no Mato Grosso do Sul, 45 no Mato Grosso, 22 em Minas Gerais e 21 em Goiás. A previsão é que esse calor extremo se estenda para os próximos dias na região. E por isso, a população precisa ficar atenta e adotar alguns cuidados. Segundo essa médica, o principal nesse período é ficar atento à hidratação de crianças e idosos. Principalmente essa faixa etária. São pessoas que são mais suscetíveis à desidratação, à insolação. Então, perdem mais água. Então, esse é um público que tem que tomar mais cuidado. Mas lembrando que todo mundo, principalmente nos horários de pico, quando a gente fala de horários de maior incidência solar, a gente precisa focar na hidratação. O maior risco é a desidratação e complicações de doenças crônicas. É um estresse para o corpo. A perda de água é um estresse para o corpo. Então, às vezes, as pessoas têm, por exemplo, uma pressão alta. Se não se hidratar adequadamente nesse período, é um estresse. E pode piorar uma doença crônica. É, não está nada fácil, né? E, segundo os meteorologistas, a temperatura deve começar a cair na semana que vem, a partir da segunda-feira. Mas nada que faça a gente tirar os casacos do armário, né? Se você deseja receber os alertas da Defesa Civil no seu celular, basta enviar um SMS com o seu CEP para o número 4199. E ainda hoje, vamos falar do Maio Amarelo, que é o mês de conscientização para um trânsito seguro. E uma das ações está sendo realizada pela Polícia Rodoviária Federal. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre isso, viu? Agora, meio-dia, um minuto. Primeiro Impacto Interior apresenta agora o quadro Cidade Segura. A gente fala do dia-a-dia da Polícia Militar, as principais ocorrências, treinamentos, ações especiais. E aqui no estúdio, eu converso com o Coronel Fábio Cândido. Tudo bem, Coronel? Como é que o senhor está? Tudo ótimo. Vamos aqui falar com a população que nos assiste, né? Isso, é muito importante a participação do senhor para falar das ações, das principais ocorrências. E a Polícia Militar prendeu uma quadrilha que roubou um casal de idosos em um sítio na semana passada, né? Como é que foi? Exatamente, foi na cidade de Itanabi, na zona rural de Itanabi. Criminosos aí invadiram a propriedade, renderam um casal de idosos e aproveitaram aquele momento e subtraíram várias coisas da residência, né? Foi levado dinheiro, foi levado também produtos ali da residência. Ocorre, Sandro, que o nosso serviço de inteligência e aliado a um serviço que nós temos feito, que é a segurança rural, nós conseguimos detectar quem eram esses criminosos, inclusive um vizinho do casal, Sandro. E aqui fica até uma orientação, né? Esse vizinho ouviu dizer desse casal de idosos que tinham ali uma certa quantia em dinheiro para comprar uma casa no município de Mirassol. E aguçou a curiosidade desse criminoso, ele arrumou ali alguns comparsas e fizeram esse crime, né? Bastante grave lá, e que não é muito comum, né? Lá em Itanabi. Mas, numa ação bastante proativa da Polícia Militar, do nosso serviço de inteligência, nós conseguimos prender esses criminosos. Vejam que eram cinco criminosos, uma grande quadrilha, inclusive um menor de 17 anos. Esses indivíduos foram presos, três deles lá na cidade de Itanabi. O veículo da família foi recuperado, um canavial nas proximidades. E os outros dois comparsas foram presos em São José do Rio Preto. E todo o produto aí do crime foi recuperado para a família, né? Parabéns à polícia, né? E cabe o alerta aí. Não fica contando nada da sua vida para os outros, né? Tem muita gente que, de repente, mesmo com dois amigos conversando, pode ter um terceiro que está ouvindo e, de repente, avisar um outro bandido, mesmo sem querer, né? Acaba passando a informação e aí a bandidagem vai lá e pode fazer mal. Realmente, se não fosse a polícia nesse serviço de inteligência aí, até agora os bandidos estariam longe. E a polícia militar prendeu também três homens por tráfico aqui em São José do Rio Preto. É, foi uma excelente ação da polícia militar, né? Nós estávamos monitorando um grande traficante de maconha na região ali da Avenida Murchidionce, em São José do Rio Preto. E munidos aí dessas informações, também um trabalho muito forte no nosso serviço de inteligência, os policiais militares lá do Operacional abordaram três indivíduos na Avenida Murchidionce. um deles, Sandro, portando uma mochila com balança de precisão, uma certa quantia de droga, inclusive um caderno de anotações, né? E teria vendido para esses dois indivíduos que foram abordados uma certa quantia de droga. Ocorre que os policiais, eles conseguiram verificar onde eram as residências desses criminosos. Em dois locais aí foram apreendidos, né? A substância entorpecente, ali em potes, aqueles potes herméticos, né? Porque a maconha, ela cheira, tem um cheiro muito característico e hoje é uma característica dos traficantes deixarem essa droga armazenadas nesses potes para que o odor ali da droga não seja sentido, né? E veja bem, na casa do grande traficante foi apreendido uma grande quantidade de maconha naquela estufa, ele guardava na estufa. Olha só! Mais de 70 tabletes aí de maconha, então nós desarticulamos o tráfico de drogas nessa região da cidade com esses três presos em flagrante por tráfico de drogas. Como eu tenho dito aqui, nós vamos continuar trabalhando fortemente contra o tráfico de drogas porque é um crime central, né? Do qual vários outros crimes acabam tendo relação. É importante a população também denunciar, porque de repente numa atitude suspeita, né? O sujeito que estava ali com a mochila, o serviço delivery dele, que estava até com balança balança de precisão, tudo certinho, importante denunciar, né? É importante denunciar, né? E aquela conduta suspeita, né? Às vezes a própria população começa a verificar, né? Que aquele indivíduo, ele começa a frequentar muito um determinado local, entregando alguma coisa, colocando alguma coisa na mochila, às vezes vê a própria balança de precisão, que foi o caso, né? Uma pessoa acabou detectando, né? Que aquele indivíduo estava pesando alguma coisa, mas isso chamou a atenção da população e as pessoas ligaram no 190 e junto com o nosso Serviço de Inteligência, que já monitorava essa quadrilha, nós conseguimos prender esse criminoso. Como costumo dizer, aqui em Rio Preto nós não teremos criminoso famoso. Tá certo. E agora vamos falar do lado social, né? Que no dia a dia, atuando em favor da sociedade, já é um lado social, mas esse solidário da polícia militar, né? A gente está vendo aí tanta destruição, mortes lá no Rio Grande do Sul e a polícia militar aqui de São José do Rio Preto também está ajudando. Exatamente. Nós iniciamos uma grandiosa ação solidária em prol dos nossos irmãos, né? Lá do Rio Grande do Sul, recebendo donativos, né? Da população e aqui a gente pede, né? A gente sabe que aqui é um importantíssimo canal de comunicação que presta grandes serviços para a sociedade aqui de Rio Preto e região. A gente pede para as pessoas a colaborar conosco nessa ação social doando alimentos não perecíveis, arroz, feijão, macarrão, óleo, leite em pó, que tem uma demanda muito grande de leite também. E também produtos de higiene pessoal, que é uma outra necessidade dos nossos irmãos lá gaúchos e produtos de limpeza, Sando. E além disso, nós temos os pets, né? Os nossos cães e gatos que também foram vítimas, né? Dessa grande catástrofe lá no Rio Grande do Sul e nós estamos recebendo donativos também para auxiliar nesse sentido, né? Então, quem puder doar também ração animal, nós também estamos recebendo. Qualquer quartel da Polícia Militar está apto a receber esses donativos, né? Aqui em São José do Rio Preto, o nosso quartel central é o comando da Polícia Militar na Avenida dos Estudantes, 1980, só que nós temos endereços, né? Em 96 municípios da região. E depois nós vamos centralizar todos esses donativos, né? Na Graneleiro Transportes de Mirassol, que é um parceiro nosso nessa ação social, para que depois seja enviado lá para os nossos irmãos gaúchos, né? Horizonte Transportes cedeu aí gratuitamente caminhões para que a gente faça esse transporte. Aliás, Sando, eu gostaria também de fazer um pedido à população. Nós já estamos com um caminhão de água mineral, né? Que já vai ser destinado lá para o Rio Grande do Sul. Já temos uma carga para um outro caminhão e já estão precisando de um terceiro caminhão, Sando. Poxa! Então, se algum empresário aí puder colaborar com a Polícia Militar, com a sociedade, né? A gente pede aqui, consita, aqui entre em contato com a Polícia Militar pelo telefone 32317771, ramal 5, 32317771, ramal 5, para que possa ofertar esse caminhão, que é hoje a nossa necessidade para transportar esses produtos ao Rio Grande do Sul. Com certeza! É muito importante! A gente viu recentemente o litoral de São Paulo, né? Também necessitando, né? E a região aqui, São José do Rio Preto, fazendo esse esforço, agora ajudando os nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul. Parabéns a toda a polícia! Bom, nós temos... Eu estou recebendo a informação, o senhor sabe que aqui a gente está ao vivo, né? A gente está ao vivo e o pessoal de casa participa com a gente. Aliás, tem um pedido de um telespectador por conta do barulho alto lá numa avenida dele. E eu vou... Porque eu sou representante do povo. Com certeza! E estou aqui repassando para o senhor. Ó, José Azevedo, boa tarde, Sandro Pires, gostaria que você pergunte ao coronel o que poderia ser feito para acabar com o barulho à noite e de madrugada na avenida Marcos Constantino. Se aparecer a minha foto, não coloca na reportagem meu nome. José, obrigado. Está certo. É, nós já registramos, então, a demanda, Sandro. Nós fazemos operações constantes nesse sentido, né? Da perturbação do sossego, da tranquilidade, por meio da atividade delegada da Polícia Militar, que é uma parceria com o município. Então, nós vamos incluir no nosso roteiro aí de fiscalizações esse local que foi passado aí pelo cidadão. E é isso que a gente precisa. A população trazendo a demanda e a gente dando uma resposta rápida. Com certeza. Muito obrigado aos nossos telespectadores que estão participando, outras pessoas que estão mandando mensagens. Depois a gente repassa particularmente ao coronel e à equipe dele, todos da Polícia Militar. Coronel, muito obrigado pela sua participação. A todos que nos assistem, a minha melhor continência. Muito obrigado. Está certo. Até a próxima vez, próxima terça-feira, né? Quadro Cidade Segura. Ó, você pode mandar mensagem aí. Vamos lá, vamos juntinho com a gente. Estamos ao vivo. Você que está aí acompanhando aqui o primeiro Impacto Interior. Valeu. Manda um abraço aqui para o Iago Sincero. Valeu, Iago. Jornalista aí, está atuante nas redes sociais. Falou que me assiste desde criancinha. Aí que é complicado, né, Renatão? Hein? Falou que me assiste desde criança. Já está atuando aí nas redes sociais, na profissão, mas está valendo. Estou há 25 anos no ar. Só em TV, hein, rapaz? O tempo passa. Comecei com um ano de idade. Ó, vamos lá. Israel de Rio Preto. Manda um oi para mim, Sandro Pires. Esse é o Gael, meu sobrinho. Um abraço para vocês aí. Felicidades, viu? Quem mais? Sidão. Sidão Fest. Boa tarde, eu e minha esposa Duda e Sido. Te adoramos, somos seus fãs. Número um, saúde e sucesso. Obrigado. Eu só preciso de saúde. O sucesso é consequência, não é verdade? Sucesso, dinheiro, é consequência. Não tem coisa melhor porque a gente fazer aquilo que a gente gosta, com muita saúde, com muita paz. É isso que a gente busca. Muito obrigado, meu irmão. Próxima. Lucas de Rio Preto. Bom dia, Sandro Pires. Que Deus abençoe o meu dia, seu dia e de todos que fazem parte de nossas vidas. Obrigado, Lucas. Christopher de Arassatuba. Bom dia, Sandro. Me chamo Christopher. Sou seu maior fã. Queria que você mandasse um forte abraço para minha esposa, Carla Fernanda. Ela mora no Verde Parque. Somos de Arassatuba. Valeu, Christopher. Solange de Guararapes também, mandando feliz aniversário para o Marco. Completou o ano no domingo. Que maravilha. Teve festa? Parabéns. Daqui a pouquinho tem mais mensagens aqui no Primeiro Impacto Interior. Participe com a gente. 17-981-27-8656. Vamos para o rápido intervalo? Daqui a pouquinho a gente está voltando. Polícia Ambiental apura a morte de peixes encontrados em uma área de represa da Sabesp no Rio Santo Anastácio em Presidente Prudente. Olha, é muito peixe, hein, gente? Isso daí não é comum. É muito peixe. É uma mortandade mesmo. E outros estão agonizando-os. A gente vai trazer esse assunto daqui a pouquinho para você aqui no Primeiro Impacto. Até já. Estamos de volta com o Primeiro Impacto Interior. Muito obrigado por você se manter aqui no SBT Interior. Eu sou Sandro Pires, seu amigo de todos os dias de segunda a sexta-feira. A gente leva a informação para você da nossa região. 202 municípios cobertos pela nossa equipe. Levamos a notícia do interior de São Paulo, diretamente de São José do Rio Preto. Vem junto com a gente. Um homem de 44 anos procurou a polícia depois de ser vítima de um golpe de estelionato. A Larissa Cruz vai trazer as informações até para te alertar sobre um possível golpe aí que de repente você pode ser a próxima vítima. Né, Larissa? Exatamente, Sandro. Olha, o golpe do nude. Segundo aí o boletim de ocorrência, a vítima, que tem 44 anos, como você disse, relatou que recebeu uma mensagem no WhatsApp de uma pessoa que dizia se chamar Camila. Essa pessoa falou que conseguiu o contato da vítima ali por conta de uma conta comercial, né, que teria ali o contato dele, o número de WhatsApp e começou uma conversa, iniciou uma conversa. Nesta conversa, essa pessoa, né, dizendo se chamar Camila, mandou algumas fotos íntimas, né, uns nudes, como o pessoal chama aí por aí, Sandro. E aí, pouco tempo depois, ela informou a vítima que seria menor, que não teria aí 18 anos de idade. Ele bloqueou, segundo o que está relatado no boletim de ocorrência, a vítima bloqueou esse contato ali no WhatsApp, mas dias depois, um outro número entrou, né, em contato com ele novamente, dizendo se tratar dessa vez do pai, Davi, do pai dessa jovem aí, que seria uma jovem, Sandro. Esse contato falou que para não mostrar essas mensagens, para não denunciar esse homem, ele pediu 4 mil reais. Então, a vítima teria que pagar 4 mil reais para não ter essas conversas expostas e também para não ser denunciado. A vítima depositou, mas pouco tempo depois, esse mesmo contato pediu mais dinheiro. Eles pediram, então, Sandro, 600 reais, a vítima depositou 200 reais e depois 400 reais. Percebendo que seria aí um golpe, né, que ele teria caído num golpe, ele foi até o plantão policial, registrou o boletim de ocorrência e, claro, esse caso segue em investigação, mas tem que realmente, Sandro, tomar cuidado, né, uma mensagem inesperada de um contato que você não conhece aí nas redes sociais ou no WhatsApp. Hoje é muito fácil conseguir os nossos contatos, né, de celular, de rede social, Então, realmente precisa tomar cuidado e ficar atento quando acontece esse tipo de situação e perceber logo que pode realmente se tratar de um golpe, Sandro. Infelizmente, a vítima aí de 44 anos perdeu o dinheiro. Tem que ficar atento, tem que ser esperto aí e não ir atrás de coisa errada, né. Porque tem muita gente que entra aí, né, na internet, anúncios, tal, fica vasculhando, de repente conhece alguém, aplicativos, né, se a pessoa é solteira, cuidado, cuidado. Se é casado, respeita a sua esposa, né, respeita a sua família, respeite o que é certo, não vai atrás de coisa errada, não, porque vai te levar para o buraco, né, vai te levar para aquilo que não é certo e aí vai se dar mal, aí depois não adianta você arrepender, né. Então é só fazer o que é certo e mesmo assim, de qualquer forma, tenha cuidado, porque os estegionatários, os golpistas, eu já vi caso falando que, ah, é um policial que te liga, querendo saber que você estava, para não te denunciar na polícia, quer dinheiro, né. Então, cuidado, porque o pessoal tem uma lábia, né, e aí pode te enganar e ter um prejuízo. Então, cuidado, até mesmo com aqueles que você conhece, tenha cuidado. Muito obrigado, Larissa, pelas suas informações. A gente vai dando sequência aqui com o primeiro impacto interior, um homem de 59 anos foi atropelado esta madrugada por um motorista supostamente embriagado aqui em Rio Preto. A vítima foi socorrida pela unidade de resgate do Corpo de Bombeiros e encaminhada inconsciente para o hospital de base. Segundo o boletim de ocorrência, o motorista de 52 anos estava com os olhos vermelhos e odor etílico. Ele recusou o bafômetro, recusou coleta de sangue e recusou o exame de alcoolemia. Por isso, o médico legista de plantão foi chamado para fazer um exame clínico e o resultado foi negativo. O motorista foi ouvido e liberado. O veículo foi apreendido. Eu não entendi essa daí. Ele não estava com o olho vermelho, odor etílico, não é isso, Melissa? Hã? Né? Então, aí o médico chega e fala, não, ele está bom, eu não entendi. Tira o sangue lá do sujeito, vai dar o sangue aí. Quem não deve, não teme. Não é verdade? Poxa vida, tem que cair lá e falar, pelo amor de Deus. Então, as leis aí estão dando brecha para o pessoal beber e atropelar os outros, né? Mudar isso daí, né? Agora, eu não sei, eu não sou profissional para saber. Mas se todo mundo lá estava falando que o sujeito estava belo, estava cheirando álcool, o que aconteceu? Hã? Bom, é estranho, né? No mínimo. A gente vai dando sequência aqui com a notícia sobre um trânsito mais seguro. Trânsito mais seguro, as pessoas não beberem e dirigir também, né? Faz parte das regras. E a gente sabe quantas vítimas são atropeladas, são vítimas de acidentes aí envolvendo pessoas embriagadas. E o Maio Amarelo é para isso, é um movimento internacional de conscientização para a redução de acidentes de trânsito. Em Rio Preto, a Polícia Rodoviária Federal realiza ações educativas com alunos da rede pública de ensino. Acompanhe. A ação promovida pela Polícia Rodoviária Federal de Rio Preto vai atender quase 500 alunos do nono ano do ensino fundamental. Os jovens participam de oficinas com veículos acidentados e recebem orientações sobre as causas e consequências de um incidente. O objetivo é despertar nos adolescentes a consciência quanto à responsabilidade de motoristas e também de passageiros para um trânsito mais seguro. Então essa é mais uma ação inserida nessa tentativa da gente, com todos os órgãos de segurança pública, todos os órgãos da sociedade civil, para a gente plantar uma sementinha nos condutores que têm futuros, nos condutores que já existem hoje, que já dirigem por aí, para a gente tentar todo mundo, pois é um dever de todos da sociedade, que a gente diminua os números de acidentes, os envolvidos em acidentes e toda essa mortalidade e feridos que há nos acidentes de trânsito. Além da teoria, os adolescentes têm uma experiência prática e educativa sobre o trânsito. Eles participam de um simulado de resgate de vítima de queda de bicicleta. O veículo acidentado é utilizado como elemento pedagógico para fixar as informações que os alunos recebem durante a palestra educativa. Vamos lá então com o nosso quadro Repórter do Povo, meio-dia 24 minutos, é aquele quadro que a gente abre um espaço maior para você aí reclamar, denunciar, questionar as ações aí das autoridades, problemas de bairro. Manda aqui para a gente, que a gente cobra quem é de respeito aí, quem deve uma satisfação para a população. Na sexta-feira, nós mostramos a reclamação dos moradores em um cruzamento de Rio Preto. Está lembrado? A Secretaria de Trânsito e Transportes informou que está em andamento uma licitação para aquisição de conjunto de controladores de fluxo, semáforos para 10 cruzamentos da cidade e a lista inclui o cruzamento citado. A expectativa é de que ainda no primeiro semestre a licitação seja concluída e no início de agosto ocorra a instalação. Esse cruzamento aí é perto de uma escola na região norte aqui de São José do Rio Preto. A gente mostrou com o Robson, foi lá, ouviu a população. Inclusive, tem a diretora da escola, tem que ficar lá na esquina controlando o trânsito para que as crianças possam passar, para não haver nenhum acidente. Fora o risco aí até para os próprios motoristas, para todo mundo aí. Está arriscado, mas a parte mais frágil é o pedestre. Então, o pessoal estava questionando uma ação, o município mandou a resposta. Vamos torcer para que o mais rápido possível seja colocado um semáforo aí para ter uma organização melhor do trânsito e evitar qualquer tipo de acidente. Você tem uma reclamação? Uma sugestão de reportagem? Já estou recebendo várias reclamações. Estou passando aqui para a nossa equipe, está entrando na fio aqui para a gente mostrar para vocês. De qualquer cidade da nossa área de cobertura. Então, participe com a gente, 17981278656. É algo que está te incomodando? É alguma melhoria que deixou de ser feita aí ao longo dos anos? Então, cobre que a gente vai botar a boca no trombone. É só desse jeito que a gente vai ter aí o dinheiro público bem investido. Participe com a gente, está bom? Lembrando mais uma vez, deixa eu abrir aqui um parênteses. Está vendo o QR Code aqui? Esse QR Code é o QR Code oficial do governo do Rio Grande do Sul para você da nossa região que quer ajudar as vítimas das enchentes lá dos últimos dias no Rio Grande do Sul. Dois terços do estado foram atingidos por essas enchentes. Dezenas de mortes, desabrigados, desalojados, muita destruição. Então, nós estamos aí convocando a nossa região para participar. Mas saiba como ajudar. Esse QR Code é o QR Code oficial do governo lá do Rio Grande do Sul. Tá bom? Vários peixes foram encontrados mortos em uma represa de Presidente Prudente. Uma equipe da Polícia Ambiental esteve no local e, após analisar a situação, foi até a Sabesp, que informou que o acúmulo de peixes foi devido a pouca vazão de água e que a empresa instalou um dispositivo que aumentou o fluxo de água e dispersou os peixes que ainda estavam vivos. Também informou que vai realizar a limpeza da vegetação aquática, que fica na saída da água em direção ao local atingido. A Polícia Ambiental também acionou a CETESB, que se prontificou a ir até o local colher amostras da água para análise. É, tem que analisar até porque não pode acontecer isso, né? Dá dó. É triste a gente ver essa mortandade de peixes, né? As centenas lá de peixes, todos amontoados ali, mortos, alguns agonizando, outros que podem ser salvos, mas olha só que imagem impressionante. Então, tem que buscar um caminho aí para evitar esse tipo de acidente. A gente vai dando sequência aqui com o primeiro Impacto Interior. Deixa eu te trazer um recadinho, uma oportunidade, hein, gente? Inscrições abertas para o vestibular de inverno. Reserva de vagas do curso de Medicina da Unifadra Dracena. Faculdade mantida pela Fundec Dracena, que é localizada na região oeste do estado de São Paulo. É uma cidade especial, povo acolhedor, um dos municípios mais seguros do estado de São Paulo. Então, para você que quer fazer Medicina, este ingresso no vestibular é pela Nota do Enem e organizado pela Vunesp. Se você for aprovado e fizer a matrícula, garante vaga na turma 2025 do curso de Medicina da Unifadra Dracena. Portanto, a hora é agora. Faça a sua inscrição no portal da Vunesp, que é o seguinte, vunesp.com.br Informações pelo telefone 18 3821 9004. As inscrições podem ser feitas até o dia 16 de julho. Uma excelente oportunidade para ingresso no curso de Medicina de uma instituição referência e que atua no cenário educacional há mais de 55 anos. Conheça mais a faculdade Unifadra Dracena, acessando o site fundec.edu.br. Vestibular de inverno Medicina pela Nota do Enem é na Unifadra, mantida pela Fundec de Dracena. Muito bem, ô Dracena, manda um abraço para a Dracena, todo o pessoal da Unifadra, o pessoal que acompanha a gente, todos os funcionários, os alunos, a diretoria. Obrigado pela parceria e companhia com a gente, tá bom? Vamos lá, vamos dando sequência. Ah, agora tem a mensagem, Dr. Luizinho, a mensagem. Vamos lá, Edson Muniz de Rio Preto, assistindo o jornal aqui. Ih, meu amigo, está no hospital, eu acho que ele está, hein? Olha, se machucou. Boa recuperação para você, Edson. Próxima, de Meia de Rio Preto. Bom dia, Sandro, parabéns pelo primeiro impacto, não perco você por nada. Sou a Edmeia do Romano Calil, manda os parabéns para Solange, aniversariante de hoje, aqui do Romano. Beijos, um abraço. Sou a Edmeia, ô Solange, parabéns pelo aniversário. Valeu! Silvio de Prudente, com esse tempo seco e abafado, ventilador, umidificador e muita hidratação, Sandro. Aí, ó, já colocou o pacote completo aqui. Está vendendo isso, Silvio? Ah, não, é para uso próprio, valeu. Próxima. Francisca, de Catanduva. Chiquinha, de Catanduva. Oi, Sandro, gostaria de conhecer você pessoalmente. Você parece ser um cara legal. Vamos ver, vamos perguntar se eu sou um cara legal para a minha equipe que está lá na Twitter. Não adianta mentir, viu, gente? E não pode vaiar também. Cadê? Vamos ver. O Sandro Pires é um cara legal. O Sandro Pires é bonito. Nossa, meu Deus, quanto... Mentiroso, gente. Principalmente aquele careca que está ali na frente, ó. Ai, meu Deus. Ele gosta. Valeu, Francisca. Obrigado pelo carinho. Marilda Rocha, de Catanduva. Bom dia, Sandro Pires, tudo bem? Sábado foi o chá de bebê da minha sobrinha Isabela. Vai ter uma menina. Antônia. Antônia, a gente não perde o primeiro impacto interior. Olha só que bacana. Antônia, nome da minha mãe. Minha mãe era Luísa Antônia. Maravilha. Como que fala? Quando está grávida, boa hora não. Ainda não. Está cedo, né? Mas está cedo, está cedo. Curte bastante esse momento também especial, viu? Minha querida. Valeu, Isabela. Nome da minha figa também. Vamos lá, próxima. Tem próxima? Daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho tem próxima. Está na agulha. Guarda aí. Melissa, guarda. Segura na agulha aí, que daqui a pouquinho a gente mostra para o público de casa. Tá bom? Daqui a pouquinho, outra cidade da região inicia a vacinação contra a dengue. A partir de hoje, presidente prudente imuniza crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. Não saia daí. A gente volta já já. Enquanto isso, eu estou nas redes sociais minhas aí. Meio dia, 33 minutos. Estamos de volta. Agora, meio-dia, 35 minutos. A partir de hoje, a vacina contra a dengue está disponível para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos de presidente prudente. O Lucas Piccolo é quem vai trazer essa informação. Lucas, boa tarde. Boa tarde, Sandro Pires. Boa tarde a todos que nos acompanham. Exatamente, essa campanha é uma iniciativa da Prefeitura de Presidente Prudente, claro, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde. Serão distribuídas aí mais de 3 mil doses da vacina contra a dengue para esse público-alvo, jovens entre 10 e 14 anos de idade. E aí, todas as unidades básicas de saúde estarão disponibilizando essa vacina. De segunda a sexta, as salas de vacina das UBS funcionam das 7 e meia da manhã até as 4 e meia da tarde. E aos sábados, apenas uma sala de vacinação funciona, que é a sala de vacina da Vila Marcondes, que fica na Rua Bahia, número 454. Ela fica aberta aos sábados, então, das 9 da manhã às 3 horas da tarde. Ontem, inclusive, os profissionais das unidades de saúde passaram aí por um processo de capacitação e também de aprendizagem sobre esse novo imunizante, para que a partir, então, do dia de hoje, né, dessa terça-feira, essas vacinas já estejam sendo aí aplicadas em todas as UBSs do município. Vale lembrar também, quem está nos acompanhando quer se vacinar, ou os pais também que querem levar os filhos, né, tem que cumprir apenas dois requisitos. Levar aí um documento com foto e também a carteira de vacinação. E, claro, aí ter a cidade entre 10 e 14 anos de idade, Sandro. Isso, vamos lá. Atenção, meninada, atenção, papai, mamãe, vovô, vovó, né, chama aí essa meninada para se vacinar contra a dengue, que a gente sabe que está por todos os cantos. Muito obrigado, Lucas. Olha, quase 30 mortes por dengue já foram registradas na nossa região. E para combater o mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença, em Arasatuba, a prefeitura começou a intensificar as ações dentro das escolas. Acompanhe. O olhar é atento para encontrar possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti. O monitoramento faz parte da campanha para intensificar o controle da dengue nas escolas de Arasatuba. A ação é feita todos os meses em parceria entre as secretarias de saúde e educação. Os agentes vão até as escolas e realizam uma vistoria completa para evitar acúmulos de água parada. Eles orientam os funcionários das escolas para que eles façam o combate ao mosquito todos os dias e que isso se torne parte da rotina. A equipe de endemias, né, ela vem, faz toda a vistoria junto com o responsável do imóvel, né, toda a área interna e externa das escolas e encontrando alguma irregularidade é feito um relatório, encaminha para o diretor, coordenador e orienta ele quais as medidas devem ser tomadas naquele imóvel. Eliminar os criadouros é a forma eficiente de enfrentar o mosquito que segue espalhando a doença. Em Arasatuba, foram confirmados até agora 3.468 casos de dengue. Em Prudente, são 1.445 e em Rio Preto, são 20.626. Como a Aedes, né, ele é domiciliado, então toda a parte interna do imóvel é observado, né, os ralinhos dos banheiros, as canaletas na parte externa, tudo aquilo que possa estar de inservível na área externa também, que possa acumular água. A diretora da escola sabe da importância do trabalho e reforça a orientação dos agentes para os funcionários. Os alunos também são orientados sobre o combate à dengue e produzem diversos trabalhos sobre o tema. A ideia é que eles levem o conhecimento para casa e coloquem em prática com os pais. Os professores estão constantemente trabalhando atividades curriculares adaptadas, diferenciadas. E a dengue é uma delas, onde eles pesquisam as larvas, pesquisam o ciclo deles, para que eles possam não só olhar aqui na escola, não só aprender, mas para levar esse conhecimento para casa e também lá agir contra a dengue. Tá aí, portanto, é muito importante formar a geração consciente aí, que vai para casa e ajuda a fiscalizar, cada um com a sua responsabilidade. O importante é eliminar o criador do mosquito. E continuam os atendimentos noturnos nas unidades básicas de saúde de Rio Preto, viu? Uma dica aí para você. No mutirão serão realizadas consultas e procedimentos, como aferição de pressão arterial e papanicolau. Para se consultar no horário noturno, é necessário comparecer previamente à recepção da unidade e agendar a consulta ou procedimento. Em algumas unidades haverá também vacinação. No mês de abril, foram realizados 673 atendimentos nas unidades em horário noturno. A relação das datas e horários do mutirão está no nosso portal, sbtinterior.com. Tá aí, vai lá, tudo em dia aí com a saúde. E olha, ainda hoje, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro revogou a prisão de Lucas José Dib, de 35 anos e de 35 anos, ele é acusado de ter estuprado e mantido uma turista de Rio Preto em cárcere privado. Não sai daí, daqui a pouquinho a gente volta. Meio dia, 41 minutos. Meio dia, 44 minutos agora. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro revogou a prisão de Lucas José Dib, 35 anos. Ele é suspeito de ter estuprado e mantido uma turista de Rio Preto em cárcere privado. De acordo com o relato da vítima, ela foi mantida presa no apartamento Dega, em Botafogo, zona sul do Rio, por cerca de 20 horas, no dia 4 de abril. O suspeito e a mulher se conheceram por meio de um aplicativo de relacionamentos e marcaram um encontro em um bar. No mesmo dia, a jovem foi convidada para ir até a residência Dega, a casa Dega, o apartamento. Em depoimento, ela disse que o homem começou a se comportar de forma agressiva depois que os dois se beijaram. A mulher foi resgatada com a ajuda de um amigo que tinha no celular a localização dela em tempo real. A gente continua acompanhando esse caso. O Brasil é isso daí. Tem muitas brechas, muitos procedimentos. O sujeito vai preso, depois responde em liberdade. E vamos torcer para que haja alguma punição. Porque a moça, a gente mostrou aqui o depoimento dela, o relato. O trauma que ela vai carregar para o resto da vida. E se livrou aí da morte, porque ele ameaçava ela. Ela falou, ó, para você sair viva daqui só se você puxar da sacada. Algo absurdo, né? Algo absurdo, realmente. A gente vai continuar acompanhando esse caso. E olha, uma mulher de 45 anos registrou um boletim de ocorrência aqui em Rio Preto porque foi ameaçada pelo marido com quem vive há três meses. Ela contou para a polícia que o homem é usuário de drogas e que depois de fazer uso de entorpecentes, ele disse que iria cortar o pescoço dela. A mulher aproveitou que o suspeito foi tomar banho e fugiu com o filho de nove anos, levando apenas a roupa do corpo. E esse não é um caso isolado. Uma outra vítima chegou a ser agredida pelo namorado. Quem traz as informações é a repórter Joyce Cremonese. Diogo na Notícia. Boa tarde, Joyce. Boa tarde, Sandro. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente. É isso mesmo. E nesse outro caso, Sandro, uma jovem, viu, de apenas 18 anos de idade, ela foi agredida, então, por esse rapaz que tudo indica ser ali um ex-namorado. Ela teve um relacionamento com ele em 2019 e desse relacionamento eles tiveram uma filha que hoje tem dois anos e eles não estão mais juntos. E pelo que ela relata, ele sempre pedia para que ela, aliás, a ameaçava, né, para que ela não morasse com a mãe dela. Então, a partir desse mês de maio, ela alugou um apartamento e estava morando com a filha e ainda assim este homem continuou a perseguir, né, esta jovem. E, então, na noite de ontem, por volta das 11h50, quando ela chegou do trabalho em casa, uma vizinha alertou, falou, olha, o seu ex-namorado está aí. Aí ela foi, então, buscar a filha, que estava numa vizinha, que ela deixa a criança com essa vizinha para que ela possa trabalhar. E quando ela estava retornando, então, para o apartamento dela, esse homem a abordou e falou, olha, eu vim ver a minha filha. Pegou a menina do colo dela, então, e aí começaram as agressões. Ele perguntou aonde que ela estava indo, onde que ela iria depois. Ela disse que iria fazer a unha na casa de uma amiga. E aí, então, começou a pancadaria. Ele efetuou vários socos na cabeça, no corpo dessa jovem. Ela tentou fugir, inclusive, para o andar de cima do prédio para tentar pedir socorro. Ele agarrou essa moça pelas pernas, tudo isso com a bebezinha ali, de dois anos de idade, presenciando toda essa cena terrível, né? E aí, então, uma vizinha viu toda essa questão, falou, olha, eu vou chamar a polícia, né? Para ver se ele parava com as agressões. E antes de sair, ele disse, olha, eu vou voltar e eu vou matar você e a sua vizinha. Falou isso para essa jovem de 18 anos. Ela, então, foi até a polícia, né? O plantão policial registrou esse boletim de ocorrência e pediu sabiamente a medida protetiva contra este homem, que com certeza vai ser aí notificado, viu, Sandro? Uma moça tão jovem, né? Já passando por isso, com uma filhinha de apenas dois anos de idade, presenciando tudo isso, né? Que pena, né? A criancinha vendo, e parece que não, mas acaba ficando guardado, né? Vendo uma cena dessa, lamentável, né? Tem a justiça aí para tentar conter, né? Esse rapaz aí, não... E caso pior, né? Porque a gente sabe que pode existir isso, tem que proteger a moça. Muito obrigado, Joyce. E olha, um homem de 37 anos foi preso em flagrante ontem à noite, em Aracatuba, por ter também agredido a namorada com pauladas dentro da residência dela. A princípio, ele confirmou as agressões, mas depois disse que a vítima teria inventado a história. O Lucas Piccolo chega agora com essas informações. Lucas. Pois é, Sandro, esse homem, ele, em curto espaço de tempo, deu duas versões sobre o caso para os policiais. O caso começou quando esses policiais foram acionados para comparecer aqui na Avenida Manuel Martins Guerra, na cidade de Aracatuba, para atender uma possível ocorrência de violência doméstica. Chegando então até o local, eles identificaram a vítima na frente da casa dela, junto com o namorado e também com a sogra, com a mãe do namorado. E, claro, foram ouvir essa vítima. Segundo ela, ela tinha, inclusive, voltado há pouco tempo da delegacia de polícia aqui da cidade de Aracatuba. Quando ela entrou, então, na rua da casa dela, estava próxima à residência, ela localizou o namorado passando pela rua e, na tentativa de fugir, né, para ele não perceber a presença dela, ela entrou na casa. Só que o namorado percebeu e invadiu a casa da namorada com um pedaço de madeira na mão. Lá dentro, então, segundo ela, ele teria acertado ela com esse objeto diversas vezes, também teria quebrado uma televisão dela e enforcou ela também depois dessas agressões. Depois disso, ele foi até a casa da mãe dele, né, que fica a pouco, cerca de 50 metros da casa da vítima. Depois de um tempo, a vítima também foi até a casa da sogra para dizer que tinha sido agredida pelo namorado. Foi quando, então, nesse encontro entre os três, os policiais militares foram acionados. Os policiais também ouviram esse homem ali no momento da ocorrência. Ele confirmou as agressões ali a princípio, mas não deu detalhes, não explicou o motivo de ter agredido a mulher. Depois, os dois vieram aqui, foram encaminhados até o plantão policial. Esse homem, com mais calma, foi interrogado, foi ouvido mais uma vez. E aqui, então, na delegacia, ele negou tudo. Disse que a namorada dele não aceitava o término do relacionamento e que ela teria fingido essas agressões justamente para prejudicá-lo. Também disse que ela que quebrou a televisão aí de propósito para parecer realmente que ele tinha agredido ela. Diante dessas informações, por conta dele ter confessado essa agressão no momento da ocorrência, ele foi preso, sim, em flagrante, segue à disposição da justiça e agora aguarda a audiência de custódia que deve ocorrer em breve, Sandro. Tá ok. Muito obrigado, Lucas, pelas informações e que a justiça apura isso daí, né? E olha, foi condenada a 16 anos e 4 meses de prisão sem o direito de recorrer em liberdade à policial militar acusada de planejar a morte do ex-marido, também PM. Miriam Cristiane Senchi de Zacarias chegou a ser condenada a 14 anos de prisão pela justiça militar pelo homicídio do tenente-coronel Paulo Roberto Zacarias Cunha. Mas o STF anulou a condenação pelo tribunal militar por entender que a mulher teria que ser julgada pela justiça comum. O crime foi em fevereiro de 2004, em Arassatuba. Eles eram casados, mas já não moravam mais juntos. No dia do crime, a mulher passou todas as informações para o namorado dela do horário e local que o ex-marido estaria. Quando o homem chegou de moto, ele foi atingido por dois tiros nas costas. O namorado dela já foi condenado e cumpriu a pena por ser o autor dos disparos que mataram a vítima. E no próximo bloco do primeiro Impacto Interior, a preparação para o Dia das Mães. Nos supermercados, promoções atraem consumidor que vai reunir a família para comemorar a data. E todo o comércio está esperando essa data que é bastante comemorada por toda a sociedade. Tem que valorizar a mamãe, né? Meio-dia, 52 minutos. Estamos de volta, meio-dia, 55 minutos. E olha, com a grande movimentação econômica esperada para o Dia das Mães, o e-commerce deve estar atento para o alerta de aumento de fraudes. A Joyce Cremonese está ao vivo com a diretora do... com o representante do PROCON e traz todas as informações para a gente. Joyce? É isso mesmo, Sandro. Os filhos querem agradar as mães, né? Nesse período aí do Dia das Mães. Então precisa ficar atento na hora de fazer a compra, porque pode, sim, inclusive, cair em golpes. Eu vou conversar com o Zaqueu, que é o diretor de fiscalização aqui do PROCON Rio Preto. Zaqueu, quem vai fazer a compra primeiro na loja física? Quais são as questões aí que esse consumidor precisa ficar atento? Boa tarde. Boa tarde. Na loja física, o consumidor deve ter de prioridade e de atenção. Verificar a política de troca da loja. Por quê? Quando a gente adquire um produto na loja física, a loja não tem obrigação de trocar se o produto não tiver com defeito. Então, troca por gosto, tamanho, esse tipo de coisa, a loja não é obrigada. Mas ela pode oferecer. Então, o consumidor verifica a política de troca na loja para poder presentear a sua mãe. Para ela não ter problema se ela não gostar, quiser trocar e ele conseguir. Com relação aos preços, né? O pessoal também precisa ficar atento, principalmente os lojistas, porque o produto tem que estar com preço, né? Sim. Todos os produtos dispostos na área de venda devem conter seu preço para pagamento à vista. Então, o lojista tem que ficar atento, porque ele pode sofrer sanção se isso não estiver ocorrendo. E o consumidor também tem que observar e exigir para... Por quê? Se ele chega lá no caixa, de repente está mais caro. Ele verificar também se está precificado corretamente ali, pagar, fazer esse confrontamento. E observar também os descontos nas lojas, né? Porque muita loja trabalha com desconto para pagamento à vista, no Pix. Isso pode acontecer, a loja praticar preço diferente para pagamento no cartão ou em dinheiro Pix. Então, o consumidor pode obter vantagem pagando à vista. Isso tem que estar tudo explicadinho, bem certinho, né? E com relação à compra online, hoje em dia, né? Todo mundo compra pela internet. Quais são os cuidados? Sim. Principalmente na internet, hoje existem diversas plataformas de acompanhamento de preço. Por quê? A gente, às vezes, observa que nessas datas comemorativas, as lojas elevam o preço. Então, o consumidor agora já está meio em cima, mas ele poderia ter acompanhado o preço e ter comprado antes para não chegar nessa data, às vezes, estar surpreso com um pouco maior preço, porque a demanda aumenta, né? E, principalmente, tomar cuidado com o golpe. A internet, a gente tem que redobrar para fazer as compras. Comprar em sites de confiança, verificar ali o endereço do site, se realmente está correto. Lembrando que o Procon também mantém uma lista de mais de 400 sites não recomendáveis para compras. O consumidor deve evitar. Então, ele pode consultar lá, www.sp.gov.br, essa lista. E também ele tem alguns direitos garantidos aí na compra feita pela internet, que é o direito de arrependimento de 7 dias. Esse, sim, se aplica nas lojas compradas pela internet. O consumidor, se receber, não gostou, vai lá e exige a troca. Tá certo. Obrigada, viu, Zaqueu, pelas informações. E, inclusive, o Zaqueu me disse que vai ter fiscalização, viu, Sandro, caso, né, tenha aí algum problema. Eu sei que você não tem mais a sua mãezinha, mas você tem a sua esposa, né? Já comprou o presente para ela, Sandro? Ainda não. Tem que correr aí. Se eu falar que sim aqui, para ser politicamente correto, a minha esposa vai falar, Ah, você não comprou. Eu vou comprar. Mas tem que ficar atento, realmente. O consumidor é um agente fiscalizador, porque a gente sabe que a fiscalização não pode estar em tudo quanto é lado. Então, tem que fazer, valer o direito aí, tem que comunicar quando tiver algum problema. E a consciência por parte dos lojistas, né? Para ir tudo certinho dentro do direito e vender bastante. Muito obrigado, Joyce, pelas informações. E, olha, o Dia das Mães é uma das datas mais importantes para o comércio. E os supermercados estão se preparando para oferecer uma variedade grande de opções de presentes com valores mais baixos. Veja só. O Dia das Mães está chegando. E boa parte da população ainda acredita que as melhores opções de presentes só serão encontradas em lojas específicas no comércio. Eu nunca comprei presente para ela em supermercado. Costumo sempre comprar no comércio, né? Devido a gente perguntar o que ela está precisando, o que a gente quer, a gente vai no comércio e compra no comércio. Olha, normalmente eu compro no comércio, mas no mercado também tem boas opções. Já presentei com o mercado também, sim, em algumas situações. Apesar da preferência do público pelo comércio, os mercados estão cada vez mais próximos dos clientes no Dia das Mães. Por meio de campanhas e promoções especiais, os consumidores conseguem comprar os presentes com opções mais rápidas e por um preço mais acessível. O Paulo é o gerente regional dessa rede de atacadista na região noroeste de São Paulo e já está se preparando para a data. Por aqui, os clientes encontram produtos eletrônicos, mais de 200 tipos de vinho, linha de produtos para beleza e autocuidado. Tudo isso à pronta entrega. Além disso, a venda por atacado faz com que o preço nas prateleiras seja melhor do que em lojas específicas. Por pesquisas, nosso preço realmente fica de 10% a 15% mais baixo do que o varejo em si. Então o atacarejo tem essa vantagem. Ele não atende somente o comerciante, ele atende também o consumidor final. Para quem está em dúvida em como presentear a mãe neste domingo, passar em um supermercado e aproveitar a variedade de opções pode ajudar na decisão. No atacarejo em si, realmente você encontra uma variedade muito grande de produtos. A gente tem mais ou menos 10 mil itens de produtos. Então vai ter alguma coisa que vai ser especial para a mãe aqui na nossa loja. Que maravilha! E atenção, filhos e filhas. Tem que agradar a mamãe, reúne a família, faça aquele almoço gostoso. Tem que valorizar. Ah, Sandro, mas eu vou ter que trabalhar. Não, dá um jeito. Ah, vou ter que me locomover. Vai, aproveita enquanto a sua mãe está aqui presente. Na verdade, valoriza, né? Se declare importante isso daí. Parabéns antecipada aí a todas as mamães da nossa região. Que maravilha! Uma e dois. Tem mensagens do público de casa. Vamos lá. Esmeralda de Valentim Gentil. Oi, Sandro. Esta é a minha irmã e a filha dela, Catarina. Que maravilha! Olha os pets aí. Quem mais? Valdete, de Aparecida do Taboado. Hoje é aniversário do meu neto João Pedro. Dois aninhos. Na foto ainda, bebezinho, né? Quem mais está com a gente? Luizinho de Rio Preto. Sandro Pires, você está convidado a participar de um evento nosso. Ô, Torresmo aí, Luizinho. Epa, é só chamar, hein? Ele gosta. Valeu. Um abraço. César de Arassatuba. Manda um beijo para minha mãe. Maria Antunes, do bairro Guanabara. Mãe, Maria Antunes e a figa Maria Clara. Olha só. Que bacana. Parabéns para vocês, viu? Simone Silva, de Votuporanga. Aqui em Votuporanga, muito sol. Aqui também, Rio Preto. Estamos ligados no primeiro impacto. Vamos buscar uma sombra, né, Simone? Valeu. Um abraço para vocês. Uma e três. Acabou o programa. Que triste. Mas amanhã a gente volta. Às onze e meia da manhã. Promete que vai estar aqui no SBT Interior? Tá bom. Uma ótima tarde para todos. Até amanhã. Tchau. Boa terça. Boa terça. Boa terça.